Fala, meus amores, como é que vocês estão? Espero que investindo melhor o dinheiro de vocês. Uma coisa que eu sempre falo aqui pra vocês e sempre vou falar, gente, quanto mais cedo você investir o seu dinheiro, melhor será. Se preocupe com o seu cofrinho, com o seu bolso. Hoje a gente tá aqui com o Eduardo Guimarães. De novo, coitada, a gente abusa do Eduardo, gente, porque ele, quando a gente vai falar de ações, tem que ter alguém que entende mais o assunto pra recomendar, pra falar melhor. Então, Edu, hoje eu resolvi falar um pouco das ações da Petrobras. O que você acha? Tá na hora de comprar, vender? O pessoal tem muita dúvida. Legal, acho que essa é uma oportunidade boa estar aqui pra esclarecer pra você sobre ações, a opinião de um especialista como eu. Acho que estatal tem gente que ama e odeia. Por que isso? Tem um escândalo de corrupção gigante, não faz muito tempo, da Lava Jato. Os maiores aí do país. Então, tem fundo de investimento, por exemplo, que não investe em estatal de jeito nenhum. Acho que isso é muito pessoal, vai de cada pessoa, mas agora eu diria que tá muito diferente. Então, por quê? Acho que é o novo governo, Paulo Guedes e o novo presidente da Petrobras. O Roberto Castelo Branco tá focando no que a Petrobras faz bem, que é o pré-sal, né? Que é o petróleo do pré-sal. E eles estão vendendo ativo. Então, eu discordo, né? Desses... Quem tá falando mal, né? Que não compraria ações. Eu compraria porque a companhia tá num momento excelente de focar no que ela faz bem. Até que subiu o preço da ação da Petrobras, né? Então, seria como se fosse alguém aí que tá acima do peso e começou a fazer dieta, começou a fazer esportes, ainda tá, né? Um pouco gordinho, mas tá melhorando a dieta e vai melhorar, né? Até o final do ano. Então, é mais ou menos o que a Petrobras tá fazendo. Então, qual que é a dieta da Petrobras? Tá vendendo ativos. Então, ela já vendeu, por exemplo, transportadora de gás, que não tinha nada a ver com o negócio de petróleo. Ela vai vender a distribuidora dela de botijão de gás, chama Liquigás. E tem também agora... O nome é complicado, mas chama seção onerosa. Eles podem ceder, né? Porque eles têm o direito de explorar o petróleo lá no alto mar, cedem pra outras empresas e recebem dinheiro. Então, no fim do dia, o que vai acontecer? Eles vão receber dinheiro e vai reduzir o endividamento. Então, acho que são três coisas que acontecem ao mesmo tempo na Petrobras. Você tem uma gestão focada em retorno, não em corrupção, não em cargo público. Então, eles querem aumentar o retorno do investimento lá, investindo no que eles sabem fazer. Ou seja, ativos que eles saem, que dominam, né? Que eles dominam. Com essa venda de ativos, vai entrar dinheiro no caixa e vai reduzir o endividamento. E eu acho que, apesar de ter gente que continua não gostando de estatal, principalmente investidor estrangeiro, vai olhar a Petrobras com as reformas, ela vai ficar mais bonita, vai ficar menos arriscada. Talvez a classificação de risco dela melhore junto com a do Brasil. Então, aqui, a minha recomendação de Petrobras, não é porque o petróleo vai subir, que eu não sei quanto vai ser o preço do petróleo, não é porque o dólar vai subir, ou se o governo vai privatizar. Eu estou olhando simplesmente os fundamentos. Eu estou vendo a dívida da companhia ficando menor e o lucro dela ficando maior. E a percepção de risco melhorando. Então, essa é a razão da Petrobras estar em uma das nossas carteiras de ações aqui da Levante. Inclusive, o Edu falou que tem um relatório, que vocês falam bastante sobre a ação da Petrobras, né? Sim, é uma recomendação que a gente abriu, não só para os nossos assinantes, mas aberta. Você tem o link. Que é gratuito, né? É, gratuito. Você coloca o e-mail, o relatório completo, fazendo todos esses pontos que eu falei aqui, essa análise da Petrobras. Então, hoje a gente falou um pouquinho da Petrobras, porque ontem eu escutei isso e eu fiquei com dúvida, porque eu tenho Petrobras na carteira, o meu irmão também tem, então a gente ficou com essa dúvida. As pessoas têm opiniões divergentes. Mas hoje a gente trouxe o Eduardo falando que sim, que recomenda... É legal a Petrobras, pode... Confia na Petrobras, porque a gente tem uma visão a longo prazo, e a longo prazo parece que a Petrobras vai ter um belíssimo impulso aí no mercado econômico. Tá bom, gente? Espero que tenha ajudado vocês. Se vocês têm dúvidas, escrevam para nós. Se você tem Petrobras na sua carteira, compartilha com a gente. E lembra sempre, visão de longo prazo. Né, Edu? Para não ficar, não ter essa ansiedade de querer vender, comprar rápido. Estude bem a saúde da empresa que você vai investir. Leva tempo, né? A Petrobras mesmo falou que vai pagar dividendos, só que primeiro precisa dar lucro. Então vai ser talvez o ano que vem. Então tem que ter paciência, né? Não é para esse ano ainda, não é para esse mês. É para um, dois anos, eu acho que vai ter um desempenho excelente. Mas já vai se preparando, fica de olho, fica atento. Tá bom, gente? Um beijo de luz, obrigada, Edu, de novo. Valeu, pessoal, sempre à disposição. E a gente se vê no próximo vídeo, tá bom?